Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa esperança É o Deus vivo e o Deus que treme bem Ele vai dar a sua nota Aleluia, você pode adentrar o seu coração Porque o nosso Deus está vivo Aleluia, vamos juntos, Tu és Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me reivindico Se ao meu lado Se ao meu lado Se ao meu lado Se no bem, o mar não tem nada que ver Se ao meu lado Se ao meu lado Se ao meu lado Se ao meu lado Amém. 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 Só em te convidarei Estar a perder Em frente eu me der Quando eu venho me deixar Em te aborrar No céu da luz do céu Prazer em pegar Aleluia Só em te convidarei Estar a perder Em frente eu me der Quando eu venho me deixar Em te aborrar No céu da luz do céu Prazer em pegar Aleluia Aleluia Avala 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 a